Tentando trazer até para um plano talvez mais objetivo até, professora, você subscreveria um impeachment, um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, dadas as circunstâncias que a gente tem hoje no Brasil? Mas com certeza, eu não só subscreveria, como no ano de 2020, nós lançamos um livro chamado Inquérito do Fim do Mundo, em que eu sou uma das autoras, e a gente fala lá, item por item, dos absurdos, verdadeiros absurdos. Não são erros, o judiciário. Erro é uma coisa, uma coisa que eu tomo sempre cuidado é para não incorrer em corrupção da linguagem. A gente ouve muita gente tentando fazer um eufemismo. Ah, o judiciário errou. Não, não errou. Aquilo ali não é um erro. Eles fizeram de propósito sabendo aquilo que estavam fazendo. Eles sabiam que estavam violando a lei e fizeram mesmo assim. Então, é óbvio, eu tomei o cuidado de registrar isso na história, porque lá na década de 30, lá durante a Segunda Guerra Mundial, aquelas atrocidades que aconteceram durante o nacionalsocialismo não foram devidamente registradas à época pelos juízes, pelos juristas em geral. Então, a gente não queria que isso acontecesse com o Brasil. A gente tomou cuidado de, já em 2020, deixar registrado. E, claro, desde 2020, muitas outras coisas aconteceram a mais. Então, eu já estou lá desde o início, assim, orgulhosamente, desde o início, falando todos os abusos dos inquéritos abusivos do Alexandre de Moraes. Então, se eu subscreveria o impeachment, obviamente, para ontem.